Festas e Eventos TV Um oferecimento de Mister Spencer Locações de trajes para festas Descontos especiais para comissões de formatura 30266668 O final do ano está chegando. Onde você vai passar o Reveillon? Por isso eu convidei o gerente do Novo Hotel, o Edmar, para ele falar das novidades que vão acontecer no Novo Hotel esse ano. Edmar, e aí, o que vai virar lá no Reveillon? Pois é, Júcia Marques. Virar de ano, nada melhor do que animação, festa. Então a gente programou vários atrativos neste ano para passar uma virada espetacular no Novo Hotel. Mas vai ter algumas peculiaridades. Você pode falar para a gente? Tem, com certeza. Este ano a festa começa mais cedo. Vai das 9h30 da noite até as 6h da manhã. Os convidados vão ser recepcionados com o DJ Danilo Dan às 9h30 da noite, seguido do show em especial da banda Chama, do interior do Paraná. E essa banda realmente é para agradar todos os gostos e toca todos os ritmos. Além disso, bebida open bar, desde água, cerveja, refrigerante, uísque, 12 anos, champanhe por casal e o buffet completo também de saladas, pratos quentes, sobremesas. E para finalizar, um buffet de caldos e cremes às 3h da manhã. Ah, e é espetacular. Queima de fogos à meia-noite. Em festa não pode faltar um show de fogos. Edmar, e para quem está em casa e quer adquirir os convites para o Reveillon, como é que faz? Nós temos das 8h da manhã até as 9h da noite pessoas atendendo. Então pode ser direto no próprio Novo Hotel, que é até mais prático e fácil. Você já pode escolher a sua mesa, o local de preferido, próximo do amigo, ou direto pelo telefone 2106-5933 ou final 5900. É isso aí. O recado está dado. Então, meus olhos, vamos para o Novo Hotel passar o melhor Reveillon do ano. Esperamos por vocês lá. Com certeza. Um abraço. Um abraço. Quero agradecer a presença de você, internauta, aqui no nosso site e convidá-lo a compartilhar essas e outras matérias com os seus amigos. Obrigado. Festas e Eventos TV Todo Mundo Vê Todo Mundo Vê